Oiê! Gente, eu já tô muito animada, meu Deus do céu, animada e feliz. Recebi alguns produtos da Niu Style, uma loja aqui da minha cidade. E vou testar nisso com vocês, porque eles são bem diferentes. Não são todos, não são, serão todos que eu vou testar hoje, tá? Os produtinhos que você tem na loja. Então ainda tem produto aqui pra gravar vídeo pra vocês. Então se você gosta desse conteúdo, já começa deixando o dedo no like pra você não esquecer no final do vídeo, tá bom? Então deixa o dedo no like aí pra eu saber que você gosta desse conteúdo e trazer mais pra você. E eu tô muito animada, eles me enviaram vários produtos. Eu misturei aqui a primeira vez que eu recebi e a segunda, tá bom? Tá misturado aqui. Tem silipostiço, tem rímel, vamos vendo. Vamos vendo o que a gente vai testar hoje, tá bom? O primeiro item que eu vou colocar é esse arquinho que tem na loja. Tem esse e vários modelinhos, gente, eu amo. Eu amo tiara, tenho vários. Se vocês me seguirem lá no Instagram, vocês vão ver que eu amo tiara. Sério, tanto pra maquiar quanto pra usar no dia a dia mesmo. Você põe assim. E essa daqui você pode usar em todos os momentos, porque ela é delicadinha, bonitinha, fofinha, maravilhosa. E vamos lá, vamos aos produtos. Tem até pincel, gente. Vamos tirando aqui aos poucos, tá? Tem aliado também lá, tem bastante coisa também, gente, de skincare. Eu recebi um kit lindo de skincare deles, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, não. Já vou deixar o meu Instagram aqui, porque eu vou fazer uma rotina de skincare lá. Só com os produtinhos que eu recebi deles, tá bom? E essa máscara aqui da Ruby Rose de Romão foi uma delas. E hoje eu vou usar, vou testar com vocês, esse Serum Facial Repitalizante. Que eu tô muito ansiosa, eu ouvi falar bem dele. E ele é da Max Love. Olha só, é vidro. É vidro. Eu fiquei chocada. Porque eu já abri, né, a caixinha. E eu fiquei chocada, chocada. Eu vou chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem. Um Serum Oil Free com ácido hialurônico, vitamina B5 e colágeno. Então promete ser incrível. Ui, é bem líquido. É bem líquido. Cheiroso, tem cheirinho de perfume masculino. Eu sempre me cago, né, gente? Mas enfim, acho que eu passei muito. E é bom pra você usar antes da maquiagem, né, como pre-make. Porque prepara a pele pra receber a base. Eu gosto muito de hidratar a pele, gente. Muito mesmo. E eu já gostei desse produto, assim, só pela aplicação dele. Deixa a pele gostosa, sabe? O toque é bem levinho. Não deixa aveludado. Porque eu não gosto muito de produtos que deixam a pele muito, muito aveludado. E esse aqui, ele deixa a pele confortável, sabe? Ainda não secou. Mas é um bom preparador de... Não sei se ele vai hidratar, né? A hidratação a gente vê a longo prazo. Mas eu já gostei dele como preparador de make. Ele deixa a pele meio colando, assim, sabe? Isso é muito bom pra receber a base. E, ó, deixa ela sequinha, sabe? Não tá pegajoso. Nossa, eu gostei muito, muito. Conforme você vai espalhando, você vai sentindo, assim, até nos dedos, sabe? Nós vamos agora passar para a base. Enquanto seca aqui, eu vou explicando pra vocês. Essa base da Miss Rose, ela é a Beige 1. E eu recebi deles a primeira vez que eu recebi o kitzinho, tá? Então, eu já testei com vocês no Instagram. Tenho que ser honesta, né? Não vai ser um teste novidade hoje, tá? Mas ela é muito, muito boa. Eu juro que eu não tava dando nada pra essa base. E quando eu testei, menina, sério. Nem te conto. Só achei que ela é um pouquinho amarelada. Tem outras cores, né? Essa aqui é a Beige 1. Não sei se tem nude ou rosado 1. Mas essa aqui ficou um pouquinho amarelada. Mas nada que um corretivo branquinho, assim, não resolva, tá? E você também pode misturar ela com uma base um pouquinho mais clara, que fica tudo certo. Porque essa base é muito boa. E o que nós vamos testar hoje é esse pincel aqui da Macrylan, ó. Esse pincel aqui da Macrylan. Ele é o pincel para base linha, tá? Tem um nomezinho aqui. Então, ó. Passar aqui. Um pouquinho da base. Essa base rende bastante, então não precisa passar muito. A base aqui é como que ela vai performar. Ela performa muito bem. Vamos testar mais o pincel. Ai, que dó, ó. Que dó. O pincel é tão branquinho. Gente, eu até gostei do pincel. Achei que eu não ia gostar dele na hora que eu comecei a aplicar. Mas eu até gostei do pincel, sabe? Ele é um pouquinho difícil só de você espalhar. Mas fora isso, ele é muito bom. Vamos agora para o corretivo. Eu vou usar esse Flowers Collection da Ruby Rose. Eu não sei se ele é um corretivo antigo. Eu lembro que a Ruby Rose tinha um corretivo assim. Mas eu não lembro se... Esse aqui a cor é a Nude 3. Acho que vai ficar um pouco escuro para mim. Ah, quer que não? Vamos ver, né? Ó. Vamos ver. Vou passar desse lado aqui para a gente ver a cobertura, tá? Eu lembro que a Ruby Rose tinha um corretivo parecido assim, sabe? Não sei se reformularam ou se é uma nova coleção. Não sei dizer mesmo, gente. Abrei esse pincel, muito bom. E o corretivo também. Olha isso! Meu Deus! Ele é uma textura... Não é uma pomada, sabe? Ele é uma textura grossa, porém ele é líquido. Sabe? E quando você vai espalhando, você vê a cobertura dele. Nossa, muito bom! Eu estou chocada, meninas! Pó que eu já tive várias vezes também. Eu gosto muito dele da Ruby Rose. E eu gosto muito, muito dele. Já usei ele várias vezes. Eu, na verdade, acho que eu já acabei com os três pós desse daqui. E aí eu recebi deles a minha Corea PC24. Tinha o pózinho aplicado. O pó da Ruby Rose não tem erro, né, gente? Deixa a pele aveludada, gostosa, bonita, sedosa. Essa que eu recebi deles também, que eu estou super ansiosa pra testar, é esse Uni Makeup. É um lip balm de cereja. Olha só, é muito bonitinho, gente. Imagina você levar no necessaire. Ai, que cheio gostoso! Deixa tipo uns brilhinhos, tá vendo? Gostei! Vamos agora para a sobrancelha. Eu tenho dois produtos. Tenho esse daqui, que é o Febella Sombra para Sobrancelha. E esse aqui, da Uni Makeup, é um gel para cílios e sobrancelha. Então, eu vou mesclar o dois para ver como que funciona, tá? Esse aqui, da Febella, eu já testei um pouquinho antes, tá? Que eu ganhei da primeira vez, recebi deles a primeira vez. E nós vamos testar hoje com um pincelzinho. Ele vem assim, é um quartetinho, é um trio de sombras, mais o gelzinho, tá? Para vocês verem, eu vou usar a cor do meio, com o pincel que vem aqui mesmo na paletinha. O pincel é ótimo! Para você levar na bolsa, isso aqui é perfeito, porque o pincel é bom. A sombrinha tem o primer, o primer nós não vamos testar hoje, mas a sombrinha do meio, eu achei... Olha isso! Ficou muito bom. Vamos testar agora esse daqui, que eu já usei várias vezes, que é o gel para... Testar não, né? Eu vou usar esse gel para cílios e sobrancelhas da Uni Makeup. Eu vi esses dias alguém usando nos stories esse negocinho. Eu falei, nossa, é bom mesmo. Uma pessoa estava falando que era ótimo. Ele é bom porque ele deixa a sobrancelha bem dura, literalmente, sabe? E se você passar bem pouquinho, ele vai fazer efeito também. Então não precisa de você encharcar, passar muito produto. Eu adoro passar esse aqui na sobrancelha, gente. Eu amo. Vou usar uma paletinha de sombras da Colourpop. Olha só. Na verdade é da Febella Makeup e chama Colourpop. Olha as cores, vem verde, rosa, um beijinho, marrom, roxinho, vermelho, azul, um rosinha e um laranjinha. Eu vou ficando esse nudezinho aqui, pegar um pincelzinho e desfumar. Desfumar mesmo. Só esfarela bastante. Vamos lá. Vamos de marronzinho. Vou pegar esse marronzinho aqui, apesar dele ser brilhosinho. Na verdade ele parece mais um roxo do que um marrom, né? Vou pegar com o mesmo pincelzinho. É mais um roxinho do que um marronzinho, na verdade, mas eu gostei. Não são muito pigmentadas as sombras, mas elas entregam bastante brilho. Então eu acho que seja uma proposta da paleta mesmo, porque a paleta é toda nessa pegada meio shimmer, assim, sabe? Vou testar mais uma sombra, mais uma corzinha, esse rosinha aqui de baixo. Vou pegar com o pincel de aplicar a sombra e vou passar aqui na frente, ó. Esse vermelho aqui, ó. Um pincelzinho chanfradinho. Gostei, gente! A minha pele tá bem manchada aqui embaixo, porque caiu bastante sombra. Eu ia colocar o cílio postiço, mas estou com um rímel aqui com uma embalagem tão linda que eu vou testar ele com vocês, tá? Também estou com um lápis de olho. Vou testar esse lápis de olho também, bem na linha d'água. Gente, gostei do lápis. Gostei do lápis. Pode achar brega, lápis na linha d'água, eu amei. Vamos agora para o delineador preto. Vou usar o delineador da Ruby Rose. Esse delineador promete muito ser bom, gente. Eu amei o aplicador dele, é bem fininho. O delineador mais preto que eu já testei, eu acho. Sem brincadeira. Olha isso. Vou usar agora uma máscara da Pink 21 Cosméticos Sex Lashes. Eu amei essa embalagem, juro. E o pincel aplicador dele é assim, ó. Sabe? Esses que curvam bastante. Não sei se vai ser muito boa essa máscara, porque ela é bem líquida. Então, eu acho que não vai dar tanto efeito. Uau. Amei o rímel. Ele é bem líquido, eu achei que ele não ia funcionar. Mas ele curvou bem, deu bastante volume. Deixou bem assim, do jeito que eu gosto. Vamos agora para o último produto da cestinha de hoje. Esse batom líquido 12 horas volumoso da Matte Love. E a cor é 216. É um nude. Eu amo esses tons de nude rosados, ó. Eu acho muito lindo. E a minha sobrinha já passou por aqui, porque tá sujo, ó. Com certeza ela já veio passar. Nossa, que líquido. É um batom bem líquido, ó. Geralmente esses batons mattes são mais grossinhos, né? Meio mentolado, assim, sabe? É um gosto meio de menta. Amei o batom. Olha a cor. A cor do jeito que eu gosto. E ele é meio mentolado, sabe? O gosto dele fica meio... Não sei. Gente! Vamos às considerações finais. Eu gostei de todos os produtos. O que mais me surpreendeu, com certeza, foi o rímel. O rímel, o sexy lashes. E... Os produtos que mais me surpreenderam, assim, de verdade. O corretivo Flowers Collection, da Ruby Rose. Eu gostei muito dele, apesar da sombra ter manchado. Parece que voltou tudo a minha olheira. Mas, depois que eu passei o pó, tudo certinho. Ele ficou muito bom. Então, me surpreendi, porque eu achei que ele ia dar zero cobertura. Eu achei que ia dar zero volume, zero definição também. Os meus cílios. Então, essa máscara aqui ganhou em primeiríssimo lugar. Eu me surpreendi muito com ela. O frutinho que eu menos gostei. A gente tem que falar, né, gente? Não adianta. Foi essa palestinha aqui da Colourpop. Ela é boa. Dá pra ver, ó. Que ela ficou super bonitinha, assim. Dá uma pegada mais cintilante. Mas, eu achei que ela esfarela muito. Que ela cai muito aqui embaixo. Então, não sei. Eu gostei dela. Ela é uma boa paleta. As sombras são pigmentadinhas, assim. Ó. Então, elas são pigmentadas, as sombras. São pigmentadas. Mas, olha como elas esfarelam. Olha aqui como esfarela, gente. Então, assim. Sem condição. Então, eu gostei. Eu vou continuar usando essa paleta, com certeza. Mas, o produto que eu menos gostei do vídeo foi ela. Tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Comenta também se vocês gostaram desse conteúdo, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.